Fala meus cupicha Vou tentar gravar com esse celular aqui pra vocês, andando Eu até abri a janela, porque o caminhão tem película, né? Daí ele fica muito escuro E como esse celular não é muito... Muito bom, assim, de qualidade, né? É só mesmo pra... Pra não deixar sem vídeo o canal, né? Senão é foda, né? Complicado Porque daí, pra quem assiste aí todo dia e acompanha Coisarada Ficar sem vídeo Pra quem tá acostumado já na rotina de todo dia assistir os vídeos Coisarada Querendo ou não, faz um pouco de falta, né? Porque ah, todo dia Tira um tempinho pra assistir os meus vídeos, né? Daí já faz uma semanada que eu tô sem vídeo Aí dá uma... Dá uma quebrada no clima, né? Mas eu vou tentar gravar uns videozinhos aí Com esse celular mesmo Temos aqui chegando na represa aqui No fim, ontem... Demorou pra carregar Eles me chamaram, era... Quatro horas da manhã pra carregar Daí saí seis horas da manhã de lá De lá do... Do governador Celso Ramos lá Aí a serra ali tá uma filaiada Por causa do desbarrancamento Que tá em obra Coisarada Pra reconstruir a pista, né? Aí... Aí fiquei umas duas horas puxando fila na serra Pra subir a serra Mas graças a Deus eu vou Agora eu vou parar no Dino lá pra abastecer Tomar um banho Que meu banho venceu seis horas da manhã já De ontem eu tomei banho seis horas da manhã ali no posto Antes de descer A hora que eu saí do Mercado Livre Eu parei no primeiro posto ali no... No Pampa ali E tomei banho Cê tá doido? Aí vou parar lá pra tomar banho que venceu já Descarregar uma... Tem que estar até as nove horas da noite Lá em Cajamar pra descarregar No Mercado Livre Aí vamos ver se... Descarreguemos na madrugada pra voltar embora Vamos ver o que que vai acontecer Vamos ver o que que o patrãozinho vai falar Se vai dar certo de carregar pra Criciúma de novo Ou se... Carregar pra Curitiba Ou carregar pra outro lugar Não sei Vamos ver Veremos Veremos o que que vai rolar E ó... Represa do Capivari tá cheio né cara Tu é doida Fala meus amigos Chegamos aqui no... No Cajamar City Temos aqui encostado E ó a altura que fica Da doca na rampa Eles ficam virados num saci Esse aqui nem ficou tanto Porque a rampa aqui é alta ainda Mas quando vai descarregar em outros lugares Olha aí Meu baú tá abrindo cara Cê tá doido Vou pegar a alavanca que eu esqueci lá Não sei como é que não caiu daqui Aqui Olha aqui Levanta de vascular a Gabi né Tinha pegado pra arrebentar o lacre Eles botam um lacrezinho de ferro ó Não vai dar de ver nada Os lacrezinho de cabo de aço Aí pra arrebentar ó aí é um sacrifício Aí eu vou correr lá pra... Eu vou correr lá pra... Lá pra Guarulhos Carregar... Porque... Carregar lá... Carregar lá pra BH Guarulhos pra BH Carregar... Era pra tá lá 10 horas né Mas agora já é... 9 horas? É, talvez até Tô aqui em Cajamar Certo não Eu vou pegar a tranqueira Aí vamos ver o que que vai dar né Chegar lá... Tomara que carregue rápido né Pra não chegar amanhã cedo em... Cedo não né, mas digamos assim Mais cedo do que eu cheguei hoje aqui né Eu saí 6 horas da manhã de lado Do Governador Celso Ramos E... Eu saí de lado Eu parei no Sinuelo pra tomar um café Perdi uns 15 minutos Do Sinuelo Daí vim daí Peguei fila na serra Olha... Acho que levei umas 2 horas e meia Por aí pra subir a serra Eu e o Oakland Tava eu e o Oakland Aí... Eu vim tendo um dinossauro O Oakland ficou pra trás Pra abastecendo tudo Aí eu vim tendo um dinossauro Abasteci, então aí banho e almocei Acho que eu saí do dinossauro Era umas... 3 horas da tarde quase Aí cheguei aqui agora As... 8 horas da noite Tomar nos olhos né Eu peguei uma tranqueirada no São Paulo também Olha... Pra entrar em São Paulo Só por Deus Agora se Deus quiser vai da boa Descarregar rapidão aqui Deixa eu jogar lá no Valouros Carregar Aí chuvarada Suja tudo Caminhando Ô Deus Cê tá doido Aí ó rapaziada Temos saindo de São Paulo agora Guarulhos aqui no caso né Cê tá doido mas atrasou o carregamento Tô 8 e meia da manhã agora Tu é louco Hoje enrolou hein Enrolou mais que normal quase Bem mais Tu é doido Tu é doido Aí vamos dale né Que o BH tá... Tu é louco Tu é louco Lá 6 horas da manhã Peguei de tranqueira na serra Daí cheguei em São Paulo De tardinho Eu peguei de tranqueira em São Paulo Aí agora saí de manhã cedo aqui Tô pegando tranqueira de novo Só tô saindo nos horários de pico Cê tá doido E eu vou chegar em BH na hora do Ferro também Na verdade eu não vou pra BH Eu vou um pouco pra frente É... É IPs do Vespaciano IPs do Vespaciano É o nomezinho né Aí eu descarregava lá E daí não sei pra onde é que eu vou Se eu vou pro Rio Ou se lá eu carrego pra Curitiba Ou pra São Paulo de novo Vamos ver o que que acontece O que que vai acontecer Qual que vai ser os... Os planos Os procedimentos Eu tô com sono E cheguei lá Daí fui jantar E coisarada Aí deitei no caminhão Cheguei lá Era 11 e meia da noite Daí fui jantada Aí deitei no caminhão Fiquei mexendo no celular Era 2 horas da manhã A hora que eu deitei Aí se não me engano Era 3 e meia Eles me chamaram pra encostar Aí encostei na doca Aí voltei a dormir de novo Aí me acordaram agora 6 e meia acho que era Pra pegar as notas E coisarada e dali Agora é marcha, é marcha Vamos faturar, produzir Cê tá doido Aqui os guritão Tava só por 1 grau Mas agora chovendo Pegar aquela Fernandias com chuva ainda Nossa, o caminhão vai ficar vermelho longe Tava só e de curtir Cê tá doido E até Cê tá doido Tava só